Música Ah, pau no teu cu, mas tu perdeu porque tu é ruim mesmo, desgraça E você é desgraça, vai perder essa porra lá também Ai, fudei bem que tu do disco, fica contando com ovo no cu da galinha Eu vou estar lá na live, desgraça, vendo sua cara de cu quando você perdeu aquela porra Tá filmando, tá filmando, é caralho Salve, salve família, aí mano, tá vendo esse maluco aqui, tio Ele é o meu convidado especial de hoje, certo? E é bom você ficar ligeiro, senão você vai levar porrada Brincadeira, família E aí, mano, tranquilidade Tranquilo Esse cara é o Prodígio Pra quem não conhece o Prodígio, família Ele é a revelação do MMA brasileiro aí, tá ligado? Ganhou na Future 9, que é uma das maiores competições aí do mundo A maior da América Latina E a família BDA também envolvida nessa situação Então, galera, esse moleque chegou do Amazonas Tá morando no Paraná já faz um tempo E tem uma história de vida muito sinistra aqui Que ele tava me contando, eu tô espantado até agora Saca, irmão? E nós decidimos escolher o quê? As 5 rimas agressivas da BDA As mais mais mesmo A gente tá buscando aqui, ó 5 rimas agressivas pra quê? Pra combinar com a temática do MMA, família O aniversário de 3 anos vai ser todo baseado no clima de luta Naquela pegada de tipo Mano, a pessoa vai ter uma experiência que ela nunca teve dentro do freestyle, tá ligado, irmão? De tá vendo batalhas dentro do octógono, mano E o que esse moleque faz dentro do ringue, velho? É incrível, mano Mostra um pouquinho aí, mano Do que esse cara é capaz Então, mano, é o seguinte, velho Eu gostaria primeiramente que você se apresentasse Falasse seu nome, mano Da onde você vem E aí? Qual é a fita, irmão? Meu nome é Guilherme Prudija Nasci em Manaus E tô morando agora em Paranaguá Faz 12 anos já 12 anos em Paranaguá? Isso, 12 anos Pode crer, irmão E assim, velho Você me contou uma história de vida aqui Bem, tipo Sinistra, tá ligado, irmão? Que, tipo, você falou que Foi preso, mano E fez 27 lutas dentro da cadeia, mano Foi, 27 lutas Você já treinava antes? Como que é? Conta sua trajetória na união Não, eu comecei a treinar pequeno Com 3 anos de idade 3 anos? Treinava com meu tio lá em Manaus 3 anos? É, isso Caralho, velho Minha filha daqui a pouco vai fazer 3 anos, velho Já levava um porrado nesses 3 anos? É isso, com certeza Aí com 11 anos Com 11 anos eu fui pra Paranaguá Imagina você descendo a madeira Numa criança de 3 anos, velho Vai pra lá, mãe É, tinha essa categoria Eu lutava categoria 4 e 5 Aí fui 6, 7, 8, 9 Só fui perder quando eu tinha 10 anos Porque o cara fez um golpe que nem valia lá, entendeu? Tipo assim, você tem categoria baby já, mano? É, 4 e 5 é a primeira, né? Olha, cara Já desde pequeno E você nunca tinha perdido até os 9 anos de idade? É, quando eu fiz 10 anos, perdi Um golpe legal É, eu fui lutar com um cara lá, grandão Aí meu tio falou assim, né? Relaxa, você é só mais um, pai Igual os pequenininhos que você pegava Aí eu fui lutar com ele E ele ficou apertando aqui assim E eu perdi a luta por causa disso, tá ligado? Aí chorei, chorei No meio do... Tava aqui, eu chorei Primeira derrota, né, mano? Primeira derrota Mas chorei dentro do tatame Aí o juiz olhou assim e falou Por que você tá chorando? Não, não, acabou, acabou a luta Aí acabou a luta por causa disso, tá ligado? Foi a primeira derrota Caralho, mano Mas e aí, mano? Depois, na adolescência? É, daí com 11 anos eu fui morar em Paranaguá Aí comecei a treinar Meu pai falou, ó, você vai ser lutador de MMA agora Daí eu comecei a treinar E que época que era isso? Foi aí 2011, né? 2011? 2011, isso Você tem quantos anos? Não, 2011 não Eu tenho 22 anos 22, é muito bom, velho Isso foi, é, 2012, 2013, acho que sim Eu sou bom de matemática, né? Mas caralho, velho E aí, na sua adolescência, mano? Você foi para o Paraná? Eu comecei a treinar MMA Comecei a lutar MMA Amador com 13 anos Daí lutei até os... Até os 16 anos Lutei MMA Amador Boxe, é... Boxe Olímpico, né? E Muay Thai também E fui três vezes campeão mundial de Jiu-Jitsu também Jiu-Jitsu, velho Mano, Jiu-Jitsu, cara Lutador de MMA que não sabe lutar no chão, velho Praticamente é game over, né, mano? É isso Você foi três vezes campeão mundial? Eu fui campeão mundial de Jiu-Jitsu Caralho, mano E aí, família Esse é o prodígio, mano Tem mais caminhada aí, velho Continua, continua Com 16 anos eu estrei no profissional Na minha profissional Olha, 16 anos Molecão de tudo E aí? É, e com... Fiquei... Lutei com 16, né? Fiz quatro lutas com 16 Aí com 17 eu recebi uma proposta Para morar nos Estados Unidos Eu fiquei morando lá Treinando na American Top Team Que é uma academia Onde tem vários atletas do UFC Bastante... Tem uma galera E, pô, lá eu comecei Treinar forte mesmo E ser profissional Então, aí Assinei o primeiro contrato Lá com um evento internacional Lá com 19 anos E agora com 22 Isso E aí, agora com 22 Eu tive essa proposta do Futury Que tá mudando minha vida, meu Eu tô amarradão O evento da hora E tô saindo uma porrada aí Tá massa pra caramba Arrumei uma guerra aí Com os caras da cidade Eita danado Os caras lá da Shooter Box Lá Os caras falaram um monte Dessa luta aí Que eu ia fazer Os caras falaram um monte Que eu ia apanhar Que não sei o quê Aí o cara correu Correu da luta Na semana da luta E, pô, agora Todo mundo quer lutar comigo Dessa academia aí E eu tô falando Que pode vir Um por um aí Que eu vou derrubar todos Eita danado São prudinho Eu venho em São Paulo Desse jeito Bem louco Vamos sair na porrada Com esses caras aí, meu Caraca, mano Que trajetória foda, hein, mano Você começou a lutar Com 3 anos de idade, mano Foi perder a primeira vez Com 9 E virou profissional Os 16, mano Foi pros Estados Unidos Voltou pro Brasil E recebeu uma proposta Magnífica da Future, né, mano Que é a parada, assim A companhia que tá aí, mano Revolucionando o cenário Do Brasil, família A Future, mano É a mesma pegada Que a Batalha da Aldeia Só que no MMA, entendeu Eles resgatam mesmo As pessoas, mano Lá de baixo, mano Pessoas que tão lá Se ferrando na academia, mano Com pouca estrutura, mano No dia a dia Sofrendo pra caralho, mano E dando novas oportunidades Tá ligado, velho Então isso, mano Pra nós, mano É revolucionário Saca, mano E por isso que rolou Essa sinergia, mano Essa sintonia total Da gente fazer essa festa junto Tá ligado, mano A gente tá mais do que junto Tá ligado A gente tá unido de verdade, velho Então, mano Esse moleque aqui Eu nem sabia da existência dele A gente foi fazer uma pesagem Né, mano E conheci lá A luta dele, mano Nossa, mano Mas aí Vamos pras rimas, cara Que você tem ainda Muita coisa pra contar Aqui pra nós, mano Vamos pra quinta posição aí Certo Tags BDA, mano E rimas agressivas, mano É o que vocês vão ver aqui agora Você conhece todos os MCs da BDA, mano? Você assiste a BDA? Conheço, mano Conheço a rapaziada Assim Então vamos pra cima, mano De quem que você é fã? Eu gostava de assistir o Léozinho Tá ligado? Léo? 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 Léo só daquele tempo Porque eu via Assistia bastante Salve, Léozinho Esse é o É referência Da hora, mano É aí, Léozinho Massa o respeito, hein, mano Eu vi agora o Black Conheci o Black agora Na batalha também Achei ele monstro Tá, porra Aí, ó A final lá Foi monstro lá Com o Salvador, né Porra Pegou fogo, meu Black é monstro, tio Achei massa o estilo dele rimar Pô, lembra muito Um brother meu lá De Paranaguá também O Titiniga, tá ligado? Pô, o cara rimasse igual Pô, lembrei bastante Da hora Salve, Titiniga É nóis, Paraná Porra Vamos pra quinta posição Ver o que que vem por aí, mano Tamo junto Ai, 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 ai Salvador e Ravena Versus WN e Piranji Meu amigo Você assistiu essa batalha aí? Não, não Tipo assim, irmão Salvador e Ravena São namorados O WN e o Salvador Os caras eram carne Carne e unha, tá ligado, mano? Os caras andavam junto Pra todos os lugares Hoje os caras, velho Não sei como que tá a situação, mano Mas olha a rivalidade Que os caras teve aqui, mano Prodígio de Thebox A rivalidade tá pegando Prodígio de Thebox Eu vou fazendo a rivalidade esquisita É o Judas daquele ano pegando uma talarica Eu sou salvador até o fim Barrabá está ganhando nos Cristo de mim Ai, sinceramente, mano Sabe, eu vou avante Eu lavo minhas mãos A sua tá suja de sangue Eu lavo minhas mãos Aqui no improvisado Mas eu vivo cercado e protegido Por dez anjos armados Se você não entende E não peita a vaca No round é dois tiros Na porra da poupa fraca Ele me chamou de talarica Vai se fuder Chamar de amigo e de fama Pra ter grito Cê é o quê? Na moral Vai se lascar Todo mundo nasceu sozinho E sozinho vai morrer Cê quer falar o que eu sou? Você tava no show Eu tô sendo o que seu namorado Fez comigo no Arena do Flow Ei! Tô fazendo verso aqui Ouro por olho É contente e eu te quedo Quando ele se O Arena do Flow Aquele que você era o maior campeão Eu te dei um pau na frente De oito mil pessoas Na multidão Eu só fiz o meu papel Essa é a minha função Eu ganho de você Pra você ganhar Eu sei inspiração Tá maluco, velho É punk Os caras levam muito isso a sério Tá ligado, velho? Porque tipo assim Os caras envolveu vários bagulhos ali Tipo pessoal Entendeu, irmão? E cê vê como que tipo É, velho, falso Judas Suja uma mão de sangue Agressiva Tá porra, velho Cê é louco, velho E aí Salvador e WM, mano? Esse bagulho aí, velho Fiquem de paz, amiguinhos Eles vão numa boa, garotinhos Mas rivalidade é bom, cara Fala a verdade Tipo, a energia Mano, vê esse cara Na pesagem oficial Um dia antes da luta Da Future 9 Ele é o cara, mano Se empurrando, mano Dando cabeçada, velho Caralho Rivalidade monstra, mano E na hora que foi Vamos ver, tá ligado, mano? Os malucos aqui, velho Moeu, tio Moeu, velho Cê é louco Só orgulho, tá show? Mas é isso, família Vamos pra quarta posição aí, tá ligado, velho? Que o bicho vai pegar, velho A regressividade tá começando Sou Ah, Leozinho e Mersdory Você falou do Leozinho, cara O Leozinho tá por aí O Leozinho, velho Sempre teve essa característica De agressividade Tá ligado? Às vezes o Leozinho começava atacando, mano Ele começava de boa E o cara mandava uma pá Ele... Mano, ele ficava muito bravo, velho É da hora, é da hora, velho Saudade, Leozinho Vamos que vamos Aí 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 Cê já citou Que só tem crioulo no Grajaú no Free Não só tem Thiago e Leozinho em Barueri Até eu te ensino assim Cê sabe que vai ser bem foda de ganhar de mim Não, tem o Thiago, o Leozinho, cante, moto, vários camarada Na minha frente tem o Dolly que fala e não faz nada Você é um camarada E não vai se fuder É que os cara é foda Menos você Admiro sua rima Foi até rara Não faço nada Quero ver sua reação Quando eu quebrar sua cara Tiozão Sabe por que vai se fuder Eu vim de lá do Grajaú pra amassar você Primeiro cê falou Fala um A para você ver A, B, C, D Tô esperando cê me bater Vai fazer o quê? Você é um camarada Você é um camarada Fala aí muito fácil Fica tremo na minha frente Aí 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 Cê é da hora Aí moleque louco Minha mão não treme Mas treme muito pra poder te dar um soco Tiozão Achei que funciona na sessão Cê sabe que é fraco Em dois minutos cê vai pro chão Demorou Curti muito sua virtude Dá um soco na fala Tô esperando sua atitude Aí 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 Cê sabe Eu não gosto de agressão Pode pá Mas eu só não tô com você Pro seu pai não me denunciar Mas treme muito pra poder Ei Homem que é de verdade É um x2 Tiozão no pão O meu pai não vai te denunciar Por que que na hora de rimar Você veio esperar Demora meio pra rimar Por isso que isso não compensa O nome diz que é bate e volta Isso aqui não é bate e pensa Aê 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 Você denunciou meu pai Ele me xingou aliado Falou filho Eu não quero ver você mal acompanhado Não anda com o dólar E nada com refrigerante Porque se é lixo em segundo ano E também instante Eita porra Mas aí parça Tipo você percebeu que o Leozinho Falou E aí Você vai fazer o que? Aí o moleque Mano Será que eu solto um soco na cara dele? O que que eu faço? Não Vou peidar Eu vou pensar Eu vou pensar Pipocou né mano? Pipocou Correu 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 não Correu não Não foi o problema Não pode né família É uma coisa diferente Irmão Tá ligado? A gente tem que enxergar mano Que tipo MMA é um esporte Tá ligado mano? Que a pessoa se prepara Fisicamente Psicologicamente E velho Espiritualmente também Tá ligado mano? Porque você tem que tipo Mano Focar sua energia No certo Tá ligado? Porque se você tiver mal Já era E velho Eu queria tirar uma dúvida Com você mano Você já ficou com vontade De cagar na hora da luta? Não cara Mas já aconteceu De eu vomitar Na luta Tá velho? Já aconteceu De eu vomitar Já Vomitar? De ansiedade? Não No meio da luta É mesmo? Já aconteceu Foi bem punk Tá boludo Que brisa hein mano Imagina mano O cara lá Você tá com Mano Você tá com vontade De cagar O cara dá um chute Na sua barriga E você Pfff Quantos quilos você já Teve que perder Pra conseguir entrar Numa categoria? Essa última vez Eu perdi 8 quilos Em quanto tempo? Foi em 2 semanas Caraca Familiar 2 semanas É um universo É um universo Família Tipo mano Imagina os MC's Que tipo Vive treinando Todos os dias Tá ligado mano Que tipo Tem aquela base De treinamento O MMA Se você deixar um dia De treinar Tá ligado Você já perde o ritmo É verdade É uma parada Que tipo assim Você já sai fora do foco Porque assim A maioria dos moleques Eles só treinam Quando tem alguma competição Pá mano Eles tem que tipo Treinar rima Todos os dias Pra evoluir Tá ligado mano Agora o lutador Mesmo que ele não tiver Uma luta marcada Ele tem que continuar treinando Não ficar pra trás Todo esporte é isso aí Se quiser estar em alto nível Tem que estar treinando forte É isso aí Agora eu tô voltando No rap Eu tinha dado uma parada Pra essa luta Você faz rap também? Eu faço rap Aí família É o prodígio Também é do hip hop Certo família Ele não tá de balão não Você tem grupo de rap Eu tenho dois grupos de rap Um é Nova Banca NBC E o outro é Mil Grau Rap Na hora Tudo do Paraná? Tudo do Paraná Satisfação mano Olha que massa E é isso aí mano Rap e MMA Envolvidaço Entendeu? Vamos pra cima O que vem por aí Terceira posição Nono Versus Guinho Meu Deus do céu Cara Você assistiu esse dia aí? Você lembra? Não Então enfim Esse moleque aqui É abusado Tá ligado? É abusado É tipo um anti-herói Assim Tá ligado? Ele parece Tipo Da luta do Future 9 Que você Tipo Ué Vem aqui então Chamou todo mundo pro pau lá Tá ligado irmão? Abusado Personalidade forte Personalidade forte Tá ligado mano? É a torcida então Ah mano A torcida É tipo Ele quer que se foda Se a torcida tá comendo ou não É mano É que tem personalidade forte Vai velho Leve na brisa Aí Bate de frente Tu é moleque Meu mano Deixa eu te provar agora Na batalha Pois cê sempre tá fanguando Certeza que eu rimo Até na track Tá fumando o cigarro Nem precisa Cê já é o câncer do rap Se é que cê me entende Então fica na sua Pois te bato aqui na rua E rima em qualquer trap Mano E já volta rimando Improvisando No beat mais pesado Certeza Tô te acabando Meu parça Desgraça Rima louca Certeza mano Que eu te bato agora E fecha sua boca Sabe por que meu mano Que cê não é meu parça Pois cê vai sumir Igualmente a essa fumaça Meu truta Eu mando agora Eu sou seu pandemônio Cigarro foge o pulmão Eu tô fudendo teus neurônios Demorou 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 Falou de fumaça Eu vou abusar Na névoa eu te decapito Igual se abusar Aê Cê vai se perder Aqui nessa folha Então seu argumento lixo Aqui já recolha Falou do meu cigarro Vai pular igual pandeiro Sua cara seu lixo Hoje eu vou fazer de cinzeiro Cê tá entendendo Como faz a rima Come da minha frente Cê abaixa o clima É cigarro seu cuzão Que nem conexão Jamaica Eu vou arrancar E fumar com a sua própria mão Pô Que tá boa Cê é louco velho Como que cê não conhece o Guinho Parceiro Como que cê não conhece o Guinho Porra velho Eu vou te apresentar então Ele mano O moleque é sangue bom E é o seguinte parça Cara você me contou Um bagulho sinistral Aqui velho Que o público precisa saber Esse mano Tá ligado Ele foi preso Uma época da vida dele Tá ligado Aconteceu um Um acaso lá Tá ligado Uma parada Que ele tava no lugar errado Na hora errada E velho Você ficou sete meses Né mano Um recluso lá Né velho E você fez 27 lutas Dentro da penitenciária 27 lutas E você perdeu quantas Fez nenhuma As lutas Mano isso dá um filme Você tá ligado Que isso dá um filme O bagulho velho Cara eu fiquei imaginando Aqueles filmes mano Que você pega uma criança De 3 anos Já começa igual o Daniel Santo Cara O seu Miyagi Gladiator Gladiator Não tô sem cela Mas tipo Tinha cela Que se tinha um lutador Ele já lutava Então já era conhecido Por isso E era tipo De madrugada De madrugada E começava Tipo que ficava Todo silêncio E começava Ah Primeira luta da noite Não sei o que Agora não sei o que Aí os cara gritavam Lá do outro Salve Eu lembro de uma vez Que foi o mentor O brother lá A gente foi Foi lutar Eu finalizei Rapidinho Era a última luta do evento Eu finalizei Rapidinho Aí eu subi assim Comemorando ele Puxou de novo Não Vai de novo Pá Finalizei Puxou de novo Três vezes No mesmo dia Cê é louco Parça Mas aí cara Fiquei impressionado Tipo assim O MMA Salvou sua vida Né mano Tipo Te resgatou mesmo Tá ligado Nesse momento Eu tava parando De lutar E ia só escrever Mesmo Tava só querendo cantar Já tava fazendo Mais apresentações Lá na cidade Dentro de um teatro Lá junto Com um evento De luta Também Lá Submicha Tipo de Jiu Jitsu Então tipo assim Eu sempre quis juntar Esse rap Esse mundo do rap Com o mundo da luta Entendeu Sempre andei na noite Fazendo freestyle Também Que da hora família Conheço o trabalho Do prodígio De verdade E é isso Vamos pra segunda posição Cachorro Caraca mano Que história foda Tamo junto Do rap Versus Trek Mano Vai vendo o que aconteceu Nessa batalha Parça Vai vendo Vai vendo Se eu mostro Mais um pouco Se eu tô Nossa Eu amo vocês Eu amo vocês De novo Batalha da aldeia é foda Não me incomoda Com certeza Trek chega Faz a rima E se desdobra Mano Pra mim Você é babaca Minha visão é de falcão Você é do rap Eu sou do rap Então É uma boa visão À frente Mano Infelizmente Você sai sem dente Infelizmente Eu falo Infelizmente Pra você ver Que o seu separamento Do rap É igual Do seu dente O meu serão é mal bob Aí O seu separamento Do rap É igual Do seu É louco Parça Mano Acontece Tá ligado O MC Fica muito empolgado Mano E eu aqui Moscando Eu tinha acabado de chegar E o cara Falou de arrebentar O dente do malu Que acerta o meu dente Pô Vamos pra primeira posição Chegamos aí Ao grande momento Tá ligado Onde a gente vai mostrar A rima mais braba Hum Nessa é daí Por pouco Hein meu parceiro Você já viu essa batalha aí? Não Os cara Perdeu a linha Vai vendo Vai vendo Só vê Só vê Eu vou ser E aí Eu nem fui bravo Mas hoje Eu vou colocar Seis dois Dois Trudas Tá Tranquil Vão ter filha Fala da família Do soco Um dia Você também Vai ter filha Então Presta atenção Por isso mesmo que você não gosta rir A banda do instrumento tá chorando Pense que o dia acaba em todo o embaixado É a cadeia de tudo Aí, aí sobe o vizinho retardado Se é pé na porta eu já sou fogo no reiado Tá bom dormir a prima perante ao povo Eu vou marcar o microfone e quero ver falar de outro Se você quer vir falar de novo Essa é uma canada É a maior puta do porteiro da quebrada É a maior puta do porteiro da quebrada É a maior puta do porteiro da quebrada E daí eu vou te ouvir uma prima perante ao povo Pô, pô, pô Vai guardando a prima então vai Sua prima é teu pude que bota por três E cuide que ela escolhe o fã Cê tá ligando, que tu quer não ver Eu tô criança e minha roupa vai bater Eu vou te ouvir uma coisa Você não é capaz Música do céu, velho. Você viu o maluco lá, velho? O Cauã, velho. Tipo assim, o que o Jafar, o que o Krauk não teve coragem de responder pro Jafar ali na hora, o Cauã já... Mas, cara, a gente dá graças a Deus que ninguém solta a mão em ninguém ali, velho. Porque isso aí, velho, acaba com o movimento, tá ligado, parça? Isso daí é antiético total, mano. Tanto quanto as rimas de envolver prima, tá ligado? Envolver mulher, mano. Porque assim, irmão, tudo tem um limite, né, parceiro? Você, por exemplo, mano, tá lá com a sua mina te assistindo. O cara xinga a sua mina desse jeito lá, velho? Nossa, irmão. Por isso que eu tô falando pra você, tem que ter muito psicológico, velho. Mexer com mulher, família, esses bagulhos de uma maneira assim, cara, é muito delicado. E essa festa era uma festa especial porque não tinha regra, tá ligado, mano? Então... A gente não falou nada no começo do evento, não falou nada. Aí depois aconteceu isso daí, a gente falou, porra, mano, se a gente chegar e cortar as asas do bagulho, aí vão xingar nós pra caralho, os MC já vai discordar. Então, como a gente não tinha falado nada, deixou rolar o que que deu, mano. Então, família, a gente tá aqui, mano, pra deixar bem claro, velho, que a parada do MMA, velho, e das batalhas estarem juntos, mano, jamais é pra incentivar, mano, a sair na mão, tá ligado? A nada. Principalmente, mano, quando você pisar no tatame, mano, você vê a foto dos mestres antigos lá, mano, você não tem que fazer reverência a eles em forma de respeito, velho? Sim, sim. Tá ligado, mano? Eu fiz judô, tá ligado, mano? Então, antes da gente pisar no tatame, a gente tinha que olhar pro quadro do mentor, do judô, velho, e pedir respeito, tá ligado? Ó, licença pra chegar aqui, irmão. É um terreno onde ele tem regras, velho. Então, a batalha de rima, mano, é um terreno sagrado, tá ligado? É assim como qualquer tatame, mano, em qualquer academia, velho. E lá tem as regras, mano. Não pode ficar desses bagulhos, velho. A BDA, graças a Deus, hoje, mano, não sofre mais com esse tipo de problema de rima, tá ligado, mano? Sim. E, graças a Deus, ninguém soltou nem um soco lá no nosso movimento, velho. Tá ligado? Graças a Deus, mano. Mas, em contrapartida, mano, o MMA, velho, é um esporte, mano. Fala aí, mano, como que é a bateria de treino, mano? A dedicação, velho, o foco, mano? O que que você acha que tá pra acontecer dentro do Brasil junto com a Future aí, mano? Junto com as outras organizações que estão surgindo aí, levantando esse movimento, né? A Future chegou aí com inovando, né? Mostrando o evento através do aplicativo. Isso tá levando a vários países e, pô, o esporte tá tendo uma grande visibilidade por causa disso, por causa do evento. E, pô, o pessoal tá investindo, tá muito massa, cara. E eu tô muito feliz em estar representando aí a Future. Sabe o que acontece, família? A tradução mesmo, assim, de todo o sentimento que tá rolando aqui entre MMA e Batalha, velho, são duas famílias muito grandes que se juntaram. A BBA, cara, em menos de um ano, já se tornou uma das três maiores do país, assim, tá ligado? Em questão de números. A Future, em dez meses de vida, é a maior do nosso continente sul-americano aqui, velho, tá ligado, velho? E já é uma das maiores do país. Por quê, cara? O que tem em comum entre as duas organizações, velho? A aldeia usou do YouTube, usou das filmagens, da tecnologia pra transmitir o que rolava lá, velho. A Future, com dez meses, cara, usou a tecnologia, criou um aplicativo de votação, velho, isso é revolucionário, cara. Imagina você conseguir escolher os MCs dentro do aplicativo que você quer ver dentro de uma competição? Tipo, ó, eu vou votar nesse cara aqui, é isso que eles estão fazendo com os lutadores, cara. Então, tá mobilizando todas as cidades, todos os estados, todos os países, mano. Desde o Maranhão, onde tem um cara lá que tá sendo escolhido, tá sendo votado lá, mano, a cidade inteira, o estado inteiro ajudando ele. Ele, né, que é do Amazonas e também representando lá o Paraná, velho, o Paraná inteiro e o Amazonas inteiro votando nele. Imagina, cara, a gente criar uma plataforma muito foda, assim, velho, que a gente pode fazer isso acontecer também, tá ligado, velho? Então, mano, graças a essa evolução, velho, a gente tá aí caminhando juntos, mano. Desejo muita luz na sua caminhada, velho. Você é um cara aí de personalidade, velho. Luta pra caralho, mano. Continua com a sua humildade, tá ligado, mano? O seu foco, mano. Que você vai voar, velho. Se você ver ele, velho, dentro do ringue, velho, você vai ver uma outra pessoa, mano. Ele realmente, mano, é o cara, o bichão mesmo. É isso que ele faz, assim, ó. Ele é um desfavador, né? É, lá é a hora que o leão sai da jaula, velho. É a hora que ele solta. Você é bem tímido, mano. Deu pra perceber que ele é bem tímido, tá ligado? Mas, mano... Ele solta pra guerra, meu. Solta pra... Cão de briga, não é? Cão de briga. Cão de briga. Ele larga o modo prodígio. Ah, moleque. Então é isso, família. Essas foram as cinco rimas agressivas da BDA. E, mano, assista o desafio, meu, contra esse cara aqui, tá? Assista lá pra você ver o que aconteceu. Tio Bob deu uma massa nele, chamou pra porrada. Ele arrumou. Zoelha, você é louco, tio? Tá maluco, velho? Tô fora, velho. Falou, galera. Espero que vocês aí possam curtir, compartilhar. Comenta aí, mano. Quem vocês querem no próximo Tags BDA, mano. E aí, velho? Fala aí, mostra aí o que vocês querem ver nas intros também, velho. Tamo junto, velho. Gratidão máxima. E é isso. Fala. Hey, Gris, drop me through love.